Louvado seja o nome do Senhor Um barulho diferente E é como o vento vermente Olha só E eu vejo línguas como o que de fogo Pousando sobre o ambiente Declare! Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sobrar o vento Reacender a casa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sobrar o vento Enche o seu pulmão de ar e declare o noite Me batiza com fogo Reacende a chama em mim Me batiza com fogo Reacende a chama em mim Aleluia! Aleluia! Ele está presente nesse lugar Ele está presente nesse lugar Eu vejo línguas como o que de fogo Pousando sobre o ambiente Diga! Nós estamos reunidos Eu vejo línguas como o que de fogo 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 Reacende a chama em mim Diga! Eu vejo línguas como o que de fogo Amigo outra vez, Amigo outra vez Acende outra vez, Sua chama é lá Amigo outra vez, Amigo outra vez A nossa geração tem que entrar Pra queimar, pode enxergar Vem nos batizar A nossa geração tem que entrar Pra queimar Pode enxergar Vem nos batizar A nossa geração tem que entrar Pra queimar Pode enxergar Vem nos batizar A nossa geração tem que entrar Pra queimar Pode enxergar Vem nos batizar Vem pois é sobre cada um de nós E como cada um de nós Vem com a barreira de Deus E como cada um de nós E como cada um de nós Vem com a barreira de Deus E como cada um de nós E como cada um de nós Aleluia!